O que é a escala? Como modus grego, pentatônica e arpejo Os modus grego nada mais é do que jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, é óleo e locra Aí isso vai dependendo do campo harmônico Vamos que sol O sol é a tônica, ele é o jônio O lá é o dórico O si é o frígio O dó é o lídio O ré é o mixolídio O mi é o óleo O fasterido, o nó Você caiu um dó, a música em sol Caiu um dó Eu faço o lídio Que é esse desenho aqui E como que eu sei que é o lídio esse desenho? É claro, eu decorei os desenhos Mas Você, por exemplo, a música em sol você conta Coloca as notas, né? Por exemplo, sol, lá, si, dó, ré, mi, fasterido, sol Se você fazer em dó, você vai fazer oito notas em dó Começando em dó, vai fazendo as notas que estão dentro da escala maior de sol, por exemplo Não caiu o fasterido, não era fá natural, né? Em sol vai cair fasterido Então você continua Dó, ré, mi, fasterido, não é fá Fasterido, sol, lá, si, dó Você fez o lídio Ou seja, você tocou oito notas começando em dó Que estão dentro da escala de sol Tocou ré, toca ré, mi, fasterido, não é fá Sol, lá, si, dó E o ré Está dentro da escala de sol E é oito notas em ré E assim por diante Uma música em ré maior Você faz o desenho da escala maior em ré Ré, mi, fasterido, sol, lá Si, dó, sustenido e o ré E depois caiu um lá Você vai saber que o lá É o mixolídeo de ré Então você vai continuar no lá Lá, si, dó, sustenido, ré, mi, fasterido, sol e o lá Então por exemplo, você está dentro da música em sol Caiu um dó Que é o lídio Entendeu? Você faz uma improvisação E não precisa você fazer as oito notas da escala Você pode fazer três notas Quatro notas Cinco notas Quantas notas você quiser Que esteja dentro do ritmo da música Você pode fazer tanto Ascendente Como descendente Ascendente você Vai descer É o contrário, né? Mas é Ascendente você vai descer Ou seja, você vai com mais Agudo E descendente você vai com mais grave Outro importante também É você decorar as pentatônicas A pentatônica você pode usar em qualquer acorde Menos que o acorde for diminuto Se for diminuto, a pentatônica você vai ter que usar a pentablui Porque a quinta vai ser diminuto A pentatônica maior nada mais é Fazer em sol, né? A pentatônica maior é Sol, lá, si, ré, mi Esse desenho Penta quer dizer cinco notas A pentatônica menor em sol também é Sol O Astenido, né? Não A pentatônica menor em sol é sol Astenido, dó, ré, fá Então você decora esse desenho Em todos os acordes menores você pode usar ele A não ser que o acorde menor for diminuto Né? For um acorde meio diminuto, por exemplo Teja uma Uma sétima Menor E uma quinta diminuta Aí ele vai ser meio diminuto Né? Aí você pulsa a pentablui A pentablui em sol é sol O lastenido, o si bemol O lastenido, o si bemol Dó E o dó sustenido E o fá aqui embaixo, né? Sol Lá sustenido, dó, costenido Fá Costenido, dó Lá sustenido, sol E isso aí Próximo dia Obrigado.